Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels da Casa Antena Rio de Janeiro. No vídeo de hoje nós vamos falar como reaproveitar a sua antena Banda KU de qualquer operadora. Essa anteninha compacta que hoje já passou de 50 canais livres sem precisar fazer recarga ou pagar qualquer tipo de mensalidade. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos e nos acompanhe no Instagram e nas redes sociais. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de como você aproveitar a sua antena de qualquer operadora. Seja ela da Sky, da Claro, da Oi, da GVT, da Vivo ou qualquer fabricante. Desde que seja essa antena aqui, Banda KU, né? A antena que já está se utilizando na instalação para o SAT HD regional. Mas o que se tem que observar é o tipo de LNBF que está instalado na antena. Se for da Sky, se tiver esse LNBF aqui, ao qual a cabeça é vermelha e ele tiver duas saídas, esse LNBF aqui é o faixa larga. Ele não vai servir para instalar o novo SAT HD regional. Se for a antena da Claro, tem esse outro LNBF aqui, que o pessoal chama de CASH. Geralmente vem uma abreviaçãozinha aqui, escrito CASH. Mas caso não venha, ele é fácil identificar. Ele tem um conector cinza e o outro laranja. Esse também não vai servir. E o outro exemplo, que pode ser que esteja instalado na Oi, na GVT, ou na Vivo, ou qualquer outra antena, é esse outro caso aqui. Esse LNBF que o pessoal chama de SCR. Então ele vai ter uma identificação lá. Em alguns modelos, SCR e outros modelos, outras siglas. Aqui tem essa outra identificação T e essa outra identificação aqui, Legacy. Se for instalar um SAT HD regional, você pode instalar aqui nessa saída Legacy. Se for instalar mais de dois SAT HD regional para frente, você não pode usar mais esse LNBF aqui. E o outro exemplo, seguindo a mesma linha desse LNBF aqui, é esse LNBF cinza. Você pode observar, ele aqui já tem uma outra identificação. Ele tem o T, SCR e o Legacy. Seguindo o mesmo exemplo, se for instalar um único SAT HD regional, você pode instalar aqui nessa saída Legacy. Se for instalar mais de um SAT HD regional, aí não pode. Vocês vão ter que utilizar o LNBF universal. E o LNBF universais, ele também, ele vai ter essa plaquetinha para você identificar. Então ele está escrito aqui universal. Se tiver o universal, ok. Você pode já instalar o SAT HD regional. Então, se você for instalar um SAT HD regional, você tem esse LNBF universal com uma saída. E como é que fica o exemplo, né? O exemplo fica aqui desse jeito. Tem que prestar atenção na posição do LNBF. Para cada região vai variar. Como a gente está aqui no Rio de Janeiro, fica entre 7 horas e 8. Mas se tiver nozinho na região norte, ele vai ficar quase 9 horas. E na região sul, ele vai ficar aqui em 6 horas. E para esse exemplo aqui, né? Para o LNBF, você usa um SAT HD regional. Ah, eu vou comprar mais de um SAT HD regional. Aí você vai utilizar esse outro modelo aqui de LNBF. Esse aqui universal. Sempre universal. Universal com duas saídas. Então, para o LNBF de duas saídas, eu uso dois SAT HD regional. É entender que para cada SAT HD regional, você tem que usar uma saída para cada receptor. E o último exemplo aqui, se você for instalar acima de três aparelhos, você vai utilizar esse LNBF aqui, quadro. Vou utilizar esse LNBF de quatro saídas. E como fica o arranjo? Fica dessa maneira. Nós vamos deixar aqui um link explicando como fazer o apontamento. O satélite é o D2. O SAT HD regional, ele já vem pré-configurado para ser apontado para esse satélite. Nesse link aqui que a gente vai deixar aqui, a gente está fazendo o passo a passo de como você apontar, ter todas as referências e as coordenadas para fazer um apontamento legal. Pessoal, nós temos esse SAT HD da Intelbras, modelo RDS 840, aqui no nosso site, na descrição. Estamos com uma promoção para quem for comprar ele conosco. Nós estamos dando assessoria de instalação e configuração inteiramente grátis. E o SAT HD regional, hoje, ele já passou de 50 canais. Ele está com uma grade aqui bem bacana de canais. Já tem a TV Cultura, a TV Câmera. Como eu estou aqui no Rio de Janeiro, SBT Rio, Globo Rio, TV Justiça, Record Nacional, TV Senado, Rede TV, TV Brasil, TV Gazeta, Band Rio, Rede 21, Rede Super, Pai Eterno. Ideal TV, Rede Vida, TV Aparecida, TV Record News, TV Brasil, TV Novo Tempo, Terra Viva, TV Século, a TV Canção Nova, Rede América, Rede Gospel, TV Cultura, TV Horizonte, Rede Família, SBN, Evangelizar, TV Verdade, Rede CNT, Jovem Pan, Religião de Deus, Canal Rural, ISTV, Rede Brasil, RBTV, TV Tempo. Então, pessoal, está com uma grade muito bacana de canais. Existe uma previsão de passar de mais de 100 canais. Ah, como vou saber que já entrou mais canais na grade? Nós vamos deixar um link aqui também do portal BSD da TVRO. Vocês clicam lá, lá vocês vão se deparar com avanço de canais. Ah, avançou canais, aumentou canais lá no portal BSD. Basta vocês virem aqui no menu aqui do controle, entrar aqui em busca de canais e renovar a lista de novo de canais. Tá bom, pessoal? No mais é isso, tá? Dê um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos. Nos acompanhe lá no Instagram. Papai do céu, abençoe você e a sua família rica e abundantemente. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.